Firmeza rapaziada, se segura na cadeira, a gente tá na área, tô de volta com a minha série Só Trabalho com Roadkill, exclusiva pro canal do Mighty Deixa aquele like, compartilha com os amigos e vamos curtir o gameplay que é comentado ao vivo Ficou irado galera, ficou irado Só Roadkill mano, eu só trabalho com Roadkill, eu não quero nem saber Só vou usar a metranca, uma emergência máxima contra veículos, mas o ideal é dar fuga E Roadkill, cadê a galera, cadê os caras, vamos visualizar os inimigos Eu tirei totalmente o HUD pra ficar alucinante, pra ficar mais bonito de se ver os Roadkill Mano, eu quero ver a carinha do soldado, ó lá, quero ver o gridinho Opa, já levei um hein Peraí que deu um lag aqui, bati numa água Vou dar a desculpa do lag, vamos lá Mais um, opa Só trabalho com Roadkill, eu quero ver, é salse e fofo pra lá, é salse e fofo pra cá mano Não quero nem saber, mano é muita alegria, é muita energia Opa, o cara mano, doeu, pegou na minha orelha Peraí Safado, te pego hein Vai lá jato, deixa eu ajudar meu time rapidão aqui, só uma leve contribuição Aê, vamo lá, vai lá time Ó o Roadkill, já dropou gente, ó o Road, ó o Road Segura a peruca, segura a peruca Ai, como é que eu não peguei esse cara, velho Vamo lá Tá mirando em mim, é? Caraca, não peguei, peraí Ah, tu é tipo um Bruce Willis, né? Ah, mataram ele Olha, olha o mano dropando, olha o mano dropando Olha o mosquito da dengue, visualizei, o mosquito vai cair na água, hein? Segura a peruca Uhul Nossa, eu peguei o maluco mergulhando, cara Essa foi mídica, hein? Iê, iê Vagabundos, vamo dar umas manobras e procurar uns inimigos aqui Ai, tá caindo, olha Eu ia, eu ia entrar ali Imagina o que que ia acontecer comigo, né? Gente, por aqui Sem o mapa, nessas horas O mapa faz falta Opa, bazuca Ali, ó, visualizei Aí ele gastou Será que, não, não, tem que sair daqui, senão quem vai tomar sou eu Ó, ele já vai virar em mim, ó Olé, vou te pegar, seu safado Hi, hi, hi Ai, meu Deus Hi, 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 hi Eu vou te pegar, seu safado Vai ser uma briga aqui, em duelo Vamo lá Vamo lá, bazuqueiro versus Versus rodiquiseiro Tem que sambar, ó Ele vai querer bazucar Eu tenho que mudar sempre a minha direção, ó Aí, ó Agora ele tá carregando Só que ele entrou no buraco, safado Seu inseto, sai do buraco Olha, ele atirou Ele tá acabando o caso Acabou a bazucada dele Acabou, acabou Agora ele vai tomar Uh, uh, uh Ah, essa foi mítica, mano Absolutamente calculada Friamente calculada Ah, moleque Que maldade Nossa, tem uns tiros aqui Peraí Aqui, ó Olha o vagabundo Olha o vagabundo correndo Olha o vagabundo correndo Tá lá Que coisa gostosa Olha o cara de novo Eu não acredito que é o mesmo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Esses caras Esses caras Vai ficar invocados, velho Deixa eu trocar um pouco de bandeira Aí, pode me dar uma carona Peraí que eu Não sou táxi Se eu O vagabundo Tá dando carona Os outros Que negócio é esse Negócio é dar hold E tirar umas lasquinhas De manobra aqui Vamos lá Cadê esses marginais Helicóptero inimigo De transporte Vamos ver se dropa a gente Vamos ver se tem gente por aqui Olha os manos correndo Ali, ó Já marquei um cara, ó Vamos pegar velocidade Vamos pegar velocidade Ele vai pular Uia, mano Tentei pegar o cara no pulo Acabei até batendo Olha os caras ali, ó Estão espotados Ai, meu Deus Gente bazuca Vou tomar um bazucão Peraí que eu vi mais gente ali Esse acho que morreu Olha o cara ali Hold kill dos bonitos Ah, o cara matou Aí, eu quero pegar ele lá dentro Vai ser bonito Espera pra mim não morrer aqui Isso sim Com a C4 em mim ali Ah, essa foi bonita Vai, foi bonita Vamos pegar velocidade Tem que tá mais um Porque na risca não petisca Vamos soltar essa fumacinha aqui, ó Um Bob Marley agora aqui Ai, meu pai Tem que sair dali O que é isso? Tá lá mais um corpo morrido Vou pegar esses caras, galera Olha, quase que eu peguei O safadinho ali Quase que eu peguei Um safadinho Um carrapato no mato Segura a peruca E balança E joga pela esquerda E pula E não pegou Caralho, esse cara É vazoguninho esse aqui Vou pegar ele Olha lá, ele tentou correr Tentou correr Ai, caralho Não pegou Ele tá de bazuca, meu pai O cara tá de bazuca Tem outro ali Ele chamou um amigo de bazuca Ou era ele? Não, não, não Tem mais Tem muita gente Meu pai Peraí que um eu pego Questão de honra Ei, meu pai Deixa eu sair daqui Caralho, que adrenalina Isso que eu acho Que é um helicóptero Vindo atrás de mim Segura a peruca Aqui, ó Qualquer coisa Nós vai brigar Caralho, tem gente Tentando me acertar aqui Cadê os caras? Vou voltar pra pegar Aqueles marginal Olha o cara Avistei Avistei Peguei velocidade É sniper Peguei velocidade Abri no lance Tá lá Mais um roadkill brasileiro, mano Mais um roadkill guerreiro Vamos lá Solta a nossa proteção Pega velocidade Avista mais um alvo Cuidado com a árvore invisível Ai, meu Deus Peguei Sai daqui que eu vou tomar um bazuca Tem gente de bazuca Ai, meu pai Quase que eu peguei mais um Ai, meu Deus Sai daqui Meu papá Meu papá Meu papá Meu papá Ai, meu Deus Passa embaixo da ponte logo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ponte Uh A ponte me protegeu Caralho Que mítico Caralho Tá mítica essa partida Eu preciso sair daqui Urgente Tá até no urgente, mano Deixa eu sair daqui Agora eu fiquei invocado Os caras me mataram E ainda de Seekers Ah, eu fiquei invocado Peraí, galera Peraí, galera Que eu tenho uma missão Antes de dar uns roadkill Eu tenho que finalizar Esses caras aqui, velho Agora é questão de honra, galera Agora é questão de honra Segura essa peruca, mano Só preciso chegar um pouco Perto desse marginal Você vai querer me alocar Seu safado Você não vale nada E eu não gosto de você Pode virar Agora é só vir aqui Já era Pode ir Ah, meu pai Peraí Tá boa Peraí, tá pular O helicóptero já era Isso aqui Ih, caramba Eu tomei bola Vou sair daqui Agora deixa eu ganhar Um pouco de espaço Porque se for o Deve ser o outro helicóptero Vindo As ondas Uh É que eu preciso da roadkill Cadê o outro helicóptero? Ali Vai dar tempo de se alocar Não, seu marginal Sou um cara violento, rapaz Cheio de amor Mas sou violento Vem cá Eu preciso dar um roadkill Nesse safado Eu só to tentando carregar Meu jammer um pouquinho Aqui, galera Peraí Tem alguém atirando em mim Eu não sei onde ele tá Eu não tenho mapa Eu não tenho praticamente nada Só vontade Só coragem Vou sair daqui Isso é fato Pode ser um barco Tá me acertando ali Um barco longe Tá Tá ali, né Seu marginal Sai Você vai tomar roadkill É, eu vou tomar um bazucão Nesse cara aqui Não sei não, hein Tô estranho Deixa eu ver Onde esse barco aqui Deixar ele mais assustado Correr, quem sabe Cadê esse safado? Pega aí, seu marginal Olha ele correndo Deixa eu dar um tiro Pra ele ficar ligeiro Olha lá Olha lá Olha lá Ele tá me esperando Esse pato na mão Olha que safado Peraí que depois a gente pega Vou pegar esse aqui Ah, árvore invisível Ah, mas deu uma bugada ali Que sacanagem Tem gente ali, ó Quem sabe Vamos ver se os deuses dos games Ah, lag, lag, lag Vamos lá Vamos ver se os deuses dos games Estão ao meu favor Subiu gente Ai Tudo bem Foi emocionante Mais uma tentativa Que não arrisca Não petisca Tem gente ainda lá Bom Tentei Não foi falta de tentativa Agapão Pelo amor de Deus Eu preciso acertar alguém Aí Acertei Ali Avistei Aê Que alívio Uh Vamos lá Preciso aceitar mais Eu quero Hold Finalizar esse cara Antes que ele faça Alguma marginalidade Comigo Parece que eu tô sem HUD Cadê o safado? Você pulou, né? Ah, lá, lá, lá Tem gente ali Acertei Vamos sair vivo Não, não explode não Segura essa peruca Aê Segura essa peruca Vamos dar um giro da alegria Embalha a ponte, galera Girinho da alegria, hein Girinho da alegria Agora vamos procurar um novo Estão atirando pra cá Deve ter gente Tá, mas aqui tem Um terreno meio sinistro Ah, uma medalha ainda, hein Aí sim, galera Vamos ver se eu pego alguém Por aqui Olha o telhadinho Olha o pombo no telhado Pera aí Ele tá de bazuca Ai Aí, peguei Que bonito Arranquei Nossa, arranquei a tampa da panela Bonito, mano Arranquei a tampa Ai Ai Que caralho Parece que eu peguei alguém Ali Eu fui uma moita Sei lá Tá legal isso aqui Vamos lá Vamos finalizar com o estilo Vamos tentar fazer uma manobra Um rodito divertido Vamos lá Isso é vida, cara Isso é vida Ó mais um pombo Ó mais um pombo Olha mais um pombo Uta que parou lá Que mítico, cara Isso realmente é vida, velho Nossa senhora Vamos escapar Vai pegar Aí, tenta só não afundar Tenta passar pelo navio vivo Vamos lá, reempite Vamos lá, reempite Isso Ah, mataram todo mundo, cara Opa, todo mundo não Sem que tem mais alguém Isso é Battlefield, cara Battlefield é isso Ah, arranquei a orelha do cara Quase Vem cá, seu safado Peguei o marginal bonito ali Valeu, mano Helicóptero tá vindo Fica ligeiro Ó, ó lá, ó lá Mais um Mais um, galera Mais um Ai, quase que eu pego Peraí Snipero safado Vem cá Ai, que coisa gostosa, mano Pousei no coco do cara No cucuruto Peraí Dá uma manobrinha aqui Porque afinal de contas Eu sou Eu sou Filho de Deus Também mereço Me divertir um pouquinho Mas Ah, moleque Eu adoro isso Cadê, cadê Eu quero roadkill Quero roadkill Ó lá o cara Ó o cara Ai, meu Deus Ele tá pedindo Despediu Ai, meu Deus Ele se pediu demais Mano, era pegadinho Do malandro Cara Não é muito fácil Vai esmala demais O santo desconfia Ai, tem bazuca Ai, meu pai Sai daqui Isso é armadilha É pegadinho do malandro Cara Peraí Olha os carimbados em mim Ó o carimbado em mim Vamo lá Vamos lá Uh, ele me viu Vamo lá Então vem, vem Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tomei bala Ai, meu Deus Passou bazuca Mamãe Sai daqui Peraí que eu vou fazer a voltinha Eu volto, seu safado Eu volto Vou voltar milhão Ô, seu Ô, seu marginal Peraí Ô, seu Ai, tá indo Doeu Peraí que eu já tô machucado Já estou ferido, mano Já tô sem a orelha esquerda Sem a orelha direita, mano Olho caolho Peraí Vou recuperar um pouco de vida Respirar Mexer o L Avistei Ai, vacilha Olha ali, o cara tava de C4 Eu dei sorte, mano Ah, você tá safado, né? Então vem Ah, seu Seu vagabundo Uh Ai, tomei Vou tomar C4 Ai, meu Deus Segura essa peruca na funda Não, mano Assim que é bom Com dificuldade Peraí, seu safado Ai, meu Deus Tem o cara ali, né? Peraí, tá Vou ter que abortar um pouco isso aqui Ai, passou uma bazuca ali Deixa eu cancelar um pouco esse pedaço Aí, deixa eles ter um pouco de trabalho Deixa eu girar Olha o cara ali Caralho, tá muito perto dessa pedra, mano Não quero me arrebentar aqui Aê, esse é o Marginal Peraí Tá ligeiro Ah Não, não, não Ai, meu pai Ali eu tô meio Esse momento meio atrapalhou Mas eu tô pegando, hein Vou pegar, ó Peguei logo dois Ah, moleque Ai, meu pai Vem cá, vem cá, vem cá Tá a fumacinha ali pra ver se me ajuda Porque eu vi que ia dar meleca Aê, vou sair daqui Tá na hora de trocar de novo de lugar, ó Vou trocar o ponte Olha o cara aqui Olha o cara nadando Olha o cara Tá lá Mais um rode que o mítico brasileiro Galera, agora eu tenho que sair daqui Que tem um barco ali Nervoso Essa galera aqui também tá ligeiro de bazuca por aqui Meu pai do céu Já tô rezando pra que tenha gravado Tá ligado, galera? Nesses momentos Olha lá, olha lá Mais um, mais um alvo Mais um alvo mítico E não foi de primeiro E vai na volta E não foi na volta E vai na trivolta E vai na quad De volta Vou pegar esse cara lá no buraco Ah Me enfeiou demais Nossa, tá em pneu O helicóptero Ai, meu Deus O cara vai me explodir Eu tô certeza Eu tenho certeza Aí eu me marginalizei Eu me marginalizei Tentei enfiar o helicóptero no buraco Eu achei que o helicóptero Que é uma formiga Eu vi o cara chegando de C4 Você viu o sniper de C4 na mão Ele louco pra se vingar de mim Eu percebi que o cara Queria se vingar de mim Olha lá o helicóptero dando sopa Aí, vamos finalizar com o style, galera Vamos finalizar com o style Tá finalizando a partida Restam poucos tickets Já foram muitos kills Ó, 19 barra 3 só de roadkill Mano, puta que partida mítica, cara Essas árvores invisíveis São um problema nesses pedaços Ó, passou alguma coisa sinistra Vou fazer o seguinte Tá sinistro Eu vou passar embaixo da ponte aqui, ó Vou dar uma girada Vou torcer pra que o que tá vindo Deve tá vindo um L atrás de mim Ai, meu Deus, um barco Ai, meu Deus Segura essa peruca Não, não afunda não O cara acabou com a partida Ai, ai, não Acabou Ai, meu Deus Acabou Ah, que mancada Mas tudo bem Valeu a partida Ah, fiquei falando bobrinha, né, galera Valeu Espero que vocês tenham curtido, rapaziada Esse é meu jeito um pouco Meio que xarope Espero que vocês tenham se divertido Foi uma partida legal Espero voltar com muitas partidas dessa Tá ligado? Deixem aquele like se vocês curtiram, mano Deixem seus comentários Salsifufu Até a próxima Podia ter sido... Podia ter sido mais bonitinho esse final, né? Valeu Salsifufu Até a próxima Meio que... A CIDADE NO BRASIL